E nós agora vamos fazer uma viagem para a província de Zambésia e vamos falar com a Gilda. A Gilda é uma das vencedoras do concurso Fama Show, foi a vencedora da quinta edição do concurso Fama Show e hoje ela é uma cantora, vive na cidade de Climane, província de Zambésia, e tem feito muitos trabalhos na área da música e hoje escolheu o programa Casa Cheia para conversar porque, ao que tudo indica, ela tem muitos trabalhos e nós hoje vamos conversar com ela para saber dessas novidades que ela tem para contar para nós. Enquanto não conversamos com a Gilda, é momento de agradecer a todos os nossos telespectadores que nos assistem neste momento. Parece que já temos a Gilda e já vamos então conversar com ela. Boa tarde, Gilda. Seja bem-vinda ao programa Casa Cheia. Estávamos todos ansiosos aqui para conversar contigo. Boa tarde, obrigada. Mais uma vez agradeço pelo convite. Foi uma honra receber o convite da STV, do programa Casa Cheia, e dizer que estou feliz com o convite. Gilda, esclarece-me uma coisa. Neste momento estás em Climane ou estás em Nampula? Estou em Climane, minha linda cidade, a cidade das bicicletas. Ok. Gilda, sabemos nós que foi a vencedora da quinta edição do Fama Show. De lá para cá, muitas coisas aconteceram. Estamos a falar 2009. Estamos agora em 2021. E eu sei que de lá para cá, muitas coisas aconteceram. Então, Gilda, eu sei que recentemente esteve a fazer um trabalho fora de Moçambique, em Malau. Conte-nos um pouco do que esteve a fazer fora. Bom, em Malau eu estive num festival, denominado esse festival Tumaína, mas estive com uma banda. Porque, para além da Natubaia, agora eu faço a solo, tenho um contrato com a Natubaia para alavancar a minha carreira. Eu faço parte também da banda Tudu. Esteve uma banda calopal da zambésia. E teve um convite para participar lá de um festival que acontece todos os anos num campo de refugiados. Era o Festival Tumaína, que foi muito bom ter participado. Troquei várias experiências e colhi também várias experiências. Foi muito positivo para mim, a carreira em particular. Assim como para uma banda. Muito bem. Já gostamos disso. Mas agora, então, vamos fazer uma viagem ao tempo para falar da música Esaman. Por quê? Por que eu falo dessa música especial? Eu estive aí a escutar a música, eu vi o vídeo, que é muito bonito. Mas fica aqui uma curiosidade. Qual é a mensagem que esta música traz? Porque acredito que é uma língua local de Kiliman, certo? Exato, exato. É assim. A língua suave. Sim, perguntava que mensagem que esta música traz. A música fala dos nossos hábitos. Não devemos deixar aquilo que são os hábitos dos nossos antepassados. Ou seja, os conselhos dos nossos antepassados. Temos que sempre acatar que são bons para o nosso desenvolvimento. Como diz... Devemos sempre seguir com aquilo que são os conselhos dos nossos antepassados. Por acaso, são os que nos fazem que somos hoje. Essas pessoas maravilhosas para a sociedade. Pessoas educadas. Estamos a falar aqui do costume, numa vertente geral. É o que eu abordo na música Esaman. Muito bem. Continuando ainda nessa viagem ao tempo. Eu sei que a Gilda, no ano passado, junto da banda... Perdi agora o nome. Participou do Carnaval de Resilência. Exatamente. Como é que foi essa experiência? Sendo que em 2020, isto, ano passado, nós estivemos ainda nesta âmbito da pandemia. Estava tudo fechado. E certamente a cidade de Kiliman é conhecida como aquela cidade que quando chega o Natal, vocês festejam e festejam muito bem. E eu gostava de saber como foi participar do Carnaval ano passado, sendo que nós estamos a viver um momento atípico por causa da pandemia. Na verdade, foi o último Carnaval. Vou aqui dizer, vou voltar ainda no tempo. Quando saí do Fama, sagrei-me vencedora neste caso, foi muito bom, uma bênção. Foi a Banco do Lux que acolheu a Gilda Bangeiro. Então, as minhas primeiras aparições em palco foram com a Banda do Lux. Me lembro que foi final de 2009, 2010, que participei do meu primeiro Carnaval. A minha primeira apresentação foi o primeiro Carnaval com a Banda do Lux. Então, daí não parei mais. Fui atuando em vários Carnavais. Como se sabe, que este é o pequeno Brasil de Moçambique. É verdade. O Carnaval, como ninguém. Sim, Gilda, pode falar? Exato. Então, o Carnaval do ano passado foi o último, por causa da questão do distanciamento. Estamos num tempo atípico. Dizer que foi um pouco difícil de realizar-se, mas foi possível, com todas as medidas de prevenção da Covid-19. E penso que todos estamos a torcer para que esta fase passe, para que voltemos ao normal, neste caso. Nos abraçarmos, aquele todo o calor que nós, quando estamos no palco, pelo menos eu gosto de sentir o calor do público. Então, foi um pouco difícil estar ali e não ter aquele calor do público. Até porque estamos a falar de Carnaval. Carnaval é festa. É um momento em que todo mundo quer mostrar o que sente, quer dançar, quer abraçar. E deve ter sido mesmo difícil participar de um Carnaval e não poder fazer as coisas que nós habitualmente fazemos. Vamos agora dar continuidade à nossa viagem. Vamos falar de 2021. Eu sei que recentemente fiz uma música com a colaboração do músico Taíbo Júnior. A música tem um tema um pouco engraçado. E eu gostava de perceber, Gilda, de quem foi a sugestão deste tema e por que vocês decidiram, então, falar do Gonazololo? Acho que é isso. Gonazororo. Acertei. Bom, a Gilda aqui na Zambésia faz várias participações. Neste caso foi a convite do Taíbo Júnior. Foi uma composição dele. Ele chamou somente a Gilda para fazer a participação. Sim. Então, como eu tenho aquele ar de sempre ser recebedora, acolhedora, eu recebi a proposta e fui fazer a participação na música dele, que foi também uma experiência, digamos, um pouco além daquilo que eu já vinha fazendo, mas foi boa. Foi boa. Foi boa. Muito bem. E este ano fez a viagem que nós já tínhamos aqui, feito a introdução para Malawi, onde participou de um festival, certamente que colheu algumas experiências. E gostava um pouco que falasse um pouco dessa experiência e também que falasse... Já estamos praticamente no fim do ano 2021, estamos a entrar para 2022. Gostava de saber quais são os projetos que a Gilda tem para o próximo ano. Vou falar do Festival Tumayna. Dizer que foi uma experiência única. É um festival em qual participam vários países. Estava lá banda da Noruega, Zimbábue, Tanzania, muitos países de fora. Então, foi uma experiência única, porque vi como os outros apresentam-se em palco, a maneira de composição. Então, foi muito bom. Para 2022, eu estou a trabalhar agora com a Natubá Entretenimento. A Gilda agora é artista da Natubá Entretenimento. Então, temos um vasto... Ou, sei lá, uma vasta gama de trabalhos em frente, que agora não vou deixar aqui, mas fica uma surpresa. Eu gosto disso. Gosto de trazer boas coisas novas. Então, com a Natubá estamos a trabalhar. A sua divulga estamos a trabalhar e traremos boas coisas para o público. Muito bem. Gilda, já percebi que é uma pessoa que gosta de surpresas. Mas eu gostava que adiantasse só um pouquinho que tipo de Gilda, ou que Gilda é que nós vamos ter para o próximo ano. Já habitou o seu público, os seus seguidores, os seus fãs, a um ritmo específico. E eu gostava de perceber, este ano que vem, em 2022, que Gilda é que nós vamos ver? Bom, antes a Gilda era... A Gilda fazia afro. A Gilda estava lá. Eu já dancei uma vez... Nós dissemos aqui mugonda, né? Capulana, amarramos ao estilo boxas e tal, e medeira ali a topo de cafurro. Então, agora, com a Natubá, a Gilda já está saindo com um estilo quizomba, um estilo mais romântico, de falar de amor, de relacionamentos e por aí. Então, mas, a Gilda não fica de frente. Aparecer aquela Gilda com pujança, com muita garra. E quando se fala de trabalho, a Gilda está lá para trabalhar e para trazer boa coisa para aqueles que admiram a Gilda, tanto a solo quanto na banda. E agora, com a Natubá, então, a Gilda vai sempre estar lá a dar gás para trazer sempre, sempre bom trabalho para aqueles que admiram a Gilda. Para que não parem, continuem a seguir e ainda essa força é que fazem com que eu seja a Gilda que sou hoje. Então, sou muito obrigada a primeira Natubá e a todos que são os meus seguidores para que não parem de me apoiar, porque é muito bom sentir o gosto de calor. Muito bem, Gilda. Então, é para 2022 que nós vamos ter mais um álbum da Gilda. Não digo álbum. Será mais de um single, porque agora fizemos o lançamento da primeira música do projeto ou da Natubá Entretenimento, que com o título Amargou. E temos mais duas músicas já gravadas em processo de filmagem também, que provavelmente faremos o lançamento no ano 2022. Mas, para agora, acabamos recentemente de fazer o lançamento da primeira música e o primeiro vídeo da Gilda. que, olha, que em três dias já temos mais de 25 mil views no YouTube. Muito obrigada a todos que acompanham a Gilda. É de louvar. Eu não esperava. E, uau, para ser uma experiência única. Três dias, 25 mil views algo em meio, para mim, nesta carreira. Muito bem. Parabéns, Gilda. Isso é sinal de que está a trabalhar. Os teus fãs estão felizes com isso e por isso que têm este sucesso todo. Gilda, nós já estamos a chegar ao fim da nossa conversa, mas antes gostava de saber se tem mais alguma coisa para acrescentar para o próximo ano. Quais são os projetos, para além do single que vai lançar. Quais são outras coisas que nós podemos esperar de si. E quando é que vem para aqui, para o Maputo, que é para nós termos uma conversa, assim, presencial? Para o ano, como eu disse, estamos agora a trabalhar. Vai sem etapas, não podemos saltar nenhuma fase da vida. É isso, seguir o percurso normal. Muito bem. Então, Gilda, estamos mesmo a chegar ao fim da nossa conversa. Gostava de lhe agradecer pela sua disponibilidade em conversar connosco. E se tiver mais alguma coisa para acrescentar daquilo que nós já falamos, está à vontade para então darmos continuidade ao programa Casa Cheia. Respondendo a tua questão, em breve estarei aí para conversarmos pessoalmente. E quero deixar de agradecer ao Michu, que é o nosso CEO da Natubain, que tem em mente, que ele tem feito muito pela Gilda e pela Natubain, que tem em mente. Agradecer a todos que seguem a Gilda, aos meus fãs, esperem trabalho, porque vão gostar. E a esteve pelo convite, a Casa Cheia, amo o vosso programa. Obrigada. Não tenho tido sempre tempo de ver, mas quando posso, estou lá a ver o vosso programa. O Walter, as meninas, sempre lindas no ponto. Muito obrigada. Obrigada. E aos meus pais, muito obrigada. Antes mesmo de ir embora, Gilda, deixa-me só ficar de que forma é que os teus fãs, os teus seguidores, e aquelas pessoas que ficaram assim curiosas para saber, afinal de contas, quem é a Gilda? Que músicas é que elas têm? Que ela tem? Podem encontrar, então, a tua música. De que forma é que as pessoas que querem poder ouvir a tua bela voz podem ter acesso à tua música? Já estão disponíveis no YouTube, é só acessar lá no YouTube, na página da Natubá Entretenimento, na página da Gilda, também vão encontrar lá as músicas. E vão lá ver que não vão se arrepender. São músicas com mensagens e com conteúdos muito bons também. Dizer a parte da voz também está lá topa. Então, não vão se arrepender. O YouTube, a página da Natubá Entretenimento, a página da Gilda, o Facebook está lá também. Então, vão para lá que encontrarão os trabalhos da Gilda. disponíveis. Muito bem, Gilda. Muito obrigada, então, pela sua disponibilidade, mais uma vez. Quando tiver novos trabalhos ou quando estiver aqui em Maputo, não se esqueça de passar pelo programa a casa cheia para que possamos ter uma conversa, assim, presencial, está bem? Obrigada. Estarei aí. Brevemente. Eu espero. Então, até breve. Até breve. Para trás ficou esta conversa interessante com a Gilda, que nos fala de Clemano, província de Zambésia. ela que foi a vencedora da quinta edição do Fama Show. Isto em 2009. Passaram-se alguns anos, a Gilda cresceu, foi ganhando mais experiências na área de música e hoje decidiu, então, contar um pouco da sua história aqui no programa Casa Cheia. E é desta forma que nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Até já. Legenda Adriana Zanotto Tchau. 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 Tchau.